Vagabundo, já que a gente tá falando de amor, me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro, que censurem uma exposição de arte de grandes artistas. É de uma petulância absurda. E assim, se nós tivéssemos protestos de pessoas que são da religião, que não compreendem a arte, que não entendem que arte não tem dogma, que arte é crítica social, que arte é reflexão sobre nós, que arte é essencialmente livre, é singular, é uma palavra escrita, desenhada, um gesto, uma atitude, uma instalação. A arte é pra incomodar, a arte é pra fazer pensar, a arte é pra refletir. A arte é pra libertar a cabeça de merda. Não existe uma civilização sem liberdade, não existe uma civilização na face da terra que não tenha sido construída a partir das manifestações artísticas de seu povo. Então não me venha agora com ignorância querer conceituar o que é arte e o que não é arte. É ignorância absurda. O ministro Carlos Aires Grito disse que a gente está na idade da mídia, mas parece que está na idade média. Então censurar uma peça de teatro por convicções religiosas é um absurdo. E isso não pode ser permitido. A nossa Constituição não deixa isso. A nossa Constituição não é a Bíblia. Eu sou de família católica e respeito profundamente. Mas a nossa Constituição nos permite, sim, lidar com símbolos religiosos e falar sobre eles, principalmente num país tão católico como o nosso. Então assim, e eu acho a Renata, falei com ela agora no telefone, Renata Carvalho, ela está muito magoada. Como é que alguém tem a capacidade de oprimir uma pessoa, um travesti, que há muitos anos eles já sofrem tanto, são tão massacrados, sofrem violência nesse país, da maneira como sofrem. E ainda, ela falou comigo agora com a voz embargada, eu senti vergonha pelos políticos que fazem isso com as pessoas nesse lugar. Porque antes de qualquer coisa é desumanidade, maldade, ruindade. Desculpe meu, meu amor pelas pessoas. Eu não aceito ninguém maltratando ninguém. Então antes de qualquer coisa é maltrato, não é opressão, não tem nomezinho bonitinho pra quem tá fazendo defesa de politicamente correto, porra nenhuma. É maldade. Ela é Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo, eu estou aqui, eu sou gay, eu sou lésbica. E daí? Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Eu estou precisando muito de um rock Pode ter perdido, Legião, por favor Eu estou precisando muito Eu estou precisando muito da alma de Raul Seixas junto comigo aqui Eu estou precisando muito de gente que não é caneta, porra Tá chato pra caralho esse país, que merda Tá chato pra caralho esse país, que merda Tá chato pra caralho esse país, que merda Meu amigo Renato Russo Não tenho par O tempo que vai... Era quem? Quem? Muito quem? Muito bicha? Muito viado? Eu estou precisando muito da alma de Raul Seixas junto com a Raul Seixas junto com a Raul Seixas. Sempre em frente Sempre em frente